A competição inteira não conseguiu, é tanto que o Sport tem uma defesa bem vazada Agora sobe de novo, sobe por lá, vai, mostra que tu sabe subir Tu já sobe sozinho, com dois anos, um dia antes de fazer dois anos, olha Mostra aí a mamãe que tu sobe, eita lá vai, devagarinho, cuidado Isso, já subiu Faltando um dia pra dois anos, 9 de outubro de 2019, Guilherme já tá subindo só Desce Que beleza, chega Parabéns, bate E legal